Se eu puder copiar seu poder, quanto esse poder que foi copiado Reze de lâminas desse domínio, e eu garanto que eu vou utilizá-los E esses poderes só eu posso usar, Satoru Goja que já não está Cabe a mim, tá, sumiu lugar, e das maldições eu vou te enfrentar Você tá no combate, não importa se renova, pois a ordem é dada Não se mova Você tá no combate, não importa se renova, pois a ordem é dada